Doutora, como assim essa prótese é feita de PMMA? PMMA não é aquele material que dá rejeição, que dá um monte de problema, que já saiu horrores falando na mídia? Não, não quero essa prótese desse jeito não. Gente, será que é isso mesmo? Aguenta aí que a gente já vai descobrir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a doutora Juliana Medeiros, buco maxilo do Grupo Perfil. Viemos aqui novamente com os nossos convidados de honra da CPMH, Romeu e Julieta. Essas são as próteses que a gente já apresentou em vários outros vídeos, que a gente usa pra preenchimento definitivo. Galera que quer ter o rosto mais definido, mais projetado. Então aqui ó, na maçã do rosto, aquela galera que quer ter mais aquele efeito blush, né? Pessoal que fica aí querendo fazer abjectomia, que acha que só fazer abjectomia já vai dar esse efeito, não vai dar esse efeito se você não tiver projeção óssea. Não vai ter como, o pessoal que tem o rosto redondinho vai continuar tendo a aparência de rosto redondinho, tá? Quem são aqueles pacientes que dá mais efeito? Paciente que tem projeção óssea. Então, pessoal que quer o efeito blush, pessoal que quer um ângulo de mandíbula mais definido, que quer ter um pouquinho mais de queixo, que tem uma região aqui na região paranasal que tá com um pouquinho aquém, que queria projetar um pouco mais. Aqui, podemos fazer com a prótese, como a gente já falou em vários outros vídeos. Mas aí sempre surge a polêmica, do que é feita essa prótese? Essa prótese é feita de cimento cirúrgico ortopédico, vulgo PMMA. Ah, mas aí a gente viu muitas coisas acontecendo com o PMMA, não é mesmo? Quando ele era usado na fase em gel para preenchimento facial, não é mesmo? É, isso acontece. Qual é a diferença do PMMA em gel para preenchimento para essa prótese, que é o cimento ortopédico cirúrgico? Primeira coisa, os dois têm a consistência completamente diferente. O que que isso interfere? O PMMA que a gente injeta, ele não está na fase polimerizada. É uma substância instável, ela libera monômero, ela tem algumas reações que são mais citotóxicas, quando injetadas no tecido, tá certo? Essa é a primeira diferença de todas. A prótese, ela é dura, tá vendo? Ela já é polimerizada, principalmente quando ela é feita dessa forma que ela é fabricada antes da cirurgia, ela faz toda a reação que ela precisa ser feita fora do paciente, ela enrijece, vira uma resina, solta todos os monômeros nas primeiras 4 horas ali, depois da manipulação dela, e quando ela vem para o paciente, ela já vem numa forma mais estável, tá? Essa é a primeira diferença de todas. Segunda maior diferença de todas, o local de instalação. O PMMA em gel, que era utilizado antes para preenchimento, ele é injetado em tecido mole, tá certo? O que que é tecido mole aqui? Bochecha, queixinho, tudo isso que você pega e que se movimenta. A prótese, na forma de resina, de cimento ortopédico, ela é parafusada no osso. O que que faz de diferença isso, né? A gente já falou sobre a parte da rejeição que é causada pela instabilidade dele, e aí tudo bem, não rejeitou, mas tá lá no meu tecido. Vai ficar bonitinho pra sempre? Não, não vai ficar bonitinho pra sempre aquele que é injetado no tecido mole, porque com o envelhecimento, as estruturas mudam de posição. O osso, ele vai reabsorvendo e vai mudando de posição. E aí, o tecido mole, consequentemente, vai caindo, né? Todo mundo já conseguiu reparar isso. Quando a gente vai ficando mais velho, a gordura vai diminuindo no rosto, né? E aí, vai tudo caindo, não é mesmo? O efeito da gravidade vem para todos, menos pra aqueles que tem fio de sustentação. A galera que tá fazendo fio de sustentação, tá assim, é... Então, se você tá, vamos pensar comigo, se você tá lá com material que não reabsorve em tecido mole, quando essas estruturas vão mexendo, vão se modificando, ele vai caindo junto e você não consegue reposicionar ele, tá certo? Então, isso é ruim. Quando é parafusado no osso, quando o osso se movimenta, a prótese se movimenta junto com o osso, tá certo? Pra onde o osso vai, a prótese vai junto, porque ela é parafusada nele. Então, pessoal que tem... Já ouviram falar essa frase em vários outros vídeos que a gente fala sobre isso. Quem não tem queixo e gostaria de ter queixo e colocar prótese, vai envelhecer como eu, que tenho queixo, tá certo? Não afeta o tecido mole que está sobre o osso. Então, vamos lá. Pessoal que não tem queixo, quando envelhece, vai ficando uma papadinha maior, aqui assim, né? Se a gente estica, se a gente dá um suporte para esse tecido, diminui esses efeitos do envelhecimento. Então, quando você coloca a prótese e fica com mais queixo, diminui já a papadinha, tá certo? Mas assim, quando você for envelhecendo, outras alterações vão acontecendo. Não impede o envelhecimento essa prótese, mas ela vai fazer você envelhecer melhor. Já foi comprovado que pessoas que têm a característica... Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, essa aí está envelhecendo bem? Ah, o que eles encontraram em comum nas pessoas que envelhecem bem é uma estrutura óssea que dá um suporte maior para o tecido. Porque daí ajuda a não mostrar tanto os efeitos do envelhecimento que acontece no tecido, tá certo? Então, essas são as maiores diferenças entre os dois. Quer dizer que essa prótese não tem índice de rejeição? Não. Todo material que você vai colocar no corpo tem seu índice de rejeição. O PMMA é o material mais estudado no mundo a longo prazo e a parte quantitativa também. As taxas de complicação dele são similares a todos os outros materiais que se comparam a ele, que faz esse mesmo efeito. Então, a galera do Porex, do polietileno, existem... Todos os materiais têm seus prós e seus contras. A gente vai colocar uma tabelinha? Não tenho certeza se a gente vai colocar, mas a gente vai tentar. Comparando a maior diferença, porque geralmente o pessoal chega pra gente questionando justamente comparando o PMMA com o Porex. Qual é a diferença maior entre eles? O polietileno, ele é um pouco mais poroso. Isso é bom porque faz os tecidos ao redor entremearem na prótese. Mas também é ruim, porque se você precisa remover, essa prótese é mais difícil. E também, as bactérias também gostam dessa porosidade do polietileno. Então, ele tende a ter uma facilidade maior pra criação de biofim bacteriano. Tá certo? Isso é uma coisa que me preocupa um pouco mais, porque a prótese de polietileno, ela só tem a prótese de estoque. Você não tem a prótese customizada. Então, você precisa manipular mais a prótese, mais chance de contaminação ou qualquer outra alteração. Mas é uma prótese boa também? É boa também, tá certo? O paciente fala assim, ah, não quero não fazer com o PMMA. Tem como fazer com o polietileno? Tem. Não tem problema, tá? Então, qual é a grande vantagem dessa prótese que eu tô mostrando pra vocês aqui agora? O PMMA, ele é mais liso do que o polietileno. E aí, isso ajuda a não ter, não facilita tanto o crescimento bacteriano. A gente consegue também adicionar antibiótico na manipulação do material, tá? Antes da fabricação da prótese. Isso tudo pra diminuir taxas de infecção. Essa prótese, ela é feita completamente customizada. Então, tem menos manipulação, menos chance, então, de contaminação, tá certo? E, justamente por ela não ter essa porosidade, ela não se adere tanto aos tecidos ao redor. Isso quer dizer que, se precisar remover, é mais fácil de se remover, tá certo? Então, tá aqui. Essas são próteses de PMMA, que a gente veio mostrar pra vocês. Mais uma vez, são próteses customizadas, feitas certinho na anatomia do paciente, tá certo? Chega já pronta só pra instalação. E é isso, pessoal, que quer aí ter o rosto mais definido. Se tiver alguma dúvida, a gente tem vários vídeos no Instagram, arroba perfil cirurgia. Vários vídeos no YouTube, youtube.com barra perfil cirurgia. Segue a gente em todas as redes sociais pra não perder nada, tá certo? Se você tem sugestão de tema, se você tem dúvidas, manda mensagem pra gente, ou no direct, ou no WhatsApp, que vai ficar aqui embaixo, tá certo? A gente sempre responde e será um prazer conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. Até mais. Tchau.